Deixa eu contar essa história pra você agora. Um homem conhece uma mulher pela internet. Eles marcam um encontro. Chegando lá, o homem gosta dela, gosta desta mulher. Só que a moça, não. A mulher de 52 anos não se interessa pelo rapaz, pelo homem. O rapaz quer dar continuidade ao relacionamento. Ela quer pular fora. Quando ele percebe que a mulher não tem interesse, ele ataca esta mulher com uma faca. Agora, ela corre o risco de perder os movimentos das pernas. Veja comigo a reportagem. O homem que aparece de cabeça baixa no vídeo é Wagner Gomes, de 32 anos. Ele é suspeito de tentar matar uma mulher com quem tinha começado um relacionamento pela internet. Entre um bate-papo e outro, decidiram se encontrar pessoalmente. Mas depois desse encontro, a mulher não quis prosseguir com a relação. Se despediu de Wagner e foi embora. O homem, conformado com a decisão dela, fez de tudo pra descobrir onde a mulher morava. Ele fez contato com ela. Ela não sabia quem é que estava batendo o portão e abriu a foto de maldade. Quando ele entrou, ele entrou utilizando a força física e empurrou ela pra dentro de casa. E foi nessa situação em que começou as vias de fato e agressões. Ele deu um golpe na cabeça dela. Mesmo ferida, a mulher lutou com o homem. Mas Wagner ainda conseguiu atingir a aposentada outras três vezes. Essa terceira vez, acertou a cervical dela. A vítima, de 52 anos, foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital. Está consciente, mas por causa da lesão na coluna, pode perder os movimentos das pernas. Já Wagner fugiu depois do crime e foi preso em casa. Segundo ele, ele ficou transtornado e cego na hora. A aposentada mora com a filha, que é policial militar. Mas a jovem estava em outra cidade fazendo um curso. A família da vítima não sabia que ela mantinha um relacionamento pela internet. Muito menos que tinha marcado o encontro.